Dagoberto, a PEGA está desembarcando agora oficialmente no Brasil. Vocês já estavam atuando no país há alguns anos com grandes clientes como a Bradesco Seguros, a Oi, através de parceiros. Conta pra gente um pouquinho do que vocês estão imaginando agora para o país com a atuação local. Sim, a PEGA com a oportunidade de participar do SEAB, abre portas para uma oportunidade de explorar não só os mercados que a gente vinha trabalhando com os parceiros, mas também de trabalhar diretamente em outras oportunidades onde a gente entende que a tecnologia PEGA tem total aderência. Então, o nosso objetivo é realmente trazer executivos de grande conhecimento de mercado, que tenham condições de abrir essas portas e trazer as oportunidades que a gente entende que a América Latina, saindo do hub do Brasil, possa trazer para a PEGA fora dos Estados Unidos. E o escritório no Brasil, a ideia de vocês é atender exclusivamente o mercado nacional ou vocês vão atender outras localidades da América Latina a partir do Brasil? A partir do Brasil, somente o país, só o Brasil mesmo. E existem iniciativas já com o escritório montado no México e outros países da América do Sul, mas o Brasil vai cuidar só da Operação Brasil mesmo. E o Brasil é ainda a maior, representa a maior fatia do mercado latino-americano? Sem dúvida nenhuma, foi por essa razão que a gente decidiu começar a Operação América Latina no Brasil e num segundo momento partir por México e aí outras regiões. E falando um pouquinho das verticais de atuação, vocês já tinham clientes no mercado de telco e no mercado financeiro. Vocês vão focar nessas verticais ou vão dedicar esforços a alguma outra indústria? Não, primariamente a gente vai continuar com serviços financeiros, continuar com telecomunicações e seguradoras. São essas três verticais que a gente planeja explorar no mercado nacional. E como que vocês planejam atender esses mercados? Vocês atuavam aqui com parceiros, esses parceiros vão continuar, eles são parceiros globais, eles são parceiros locais. De que maneira vocês vão atender o mercado local? A PEGA chegou no Brasil através das parcerias globais e a gente vai continuar com elas. E vamos considerar também a possibilidade de trazer parceiros regionais para a integração com valores e com estrutura local para atender a demanda do mercado brasileiro. Já tem algum parceiro local com quem vocês estejam conversando, que já está mais encaminhado para atender especificamente esses setores em que vocês vão atuar? Nós já temos algumas discussões em andamento, mas ainda não fechamos nenhuma estratégia com relação aos regionais.